Hoje nós vamos aprender a instalar o Soul de Forge Pro 10 Sony Soul de Forge Pro 10 Esse programinha que muita gente já baixou, já tem ele no computador Mas só que eles não conseguiram instalar ele normal Porque na verdade o pessoal tem ele com queijo em tudo Muita gente quando baixa ele já vai procurando um queijo de ativação, um serial, coisa e tal Então eu vou estar aqui mostrando como ativar o Sony Soul de Forge Pro 10 Um editor de áudio muito bom Então vamos lá Quando você baixar ele, não vai estar igual na minha pasta, não sei se você já estiver aí Mas caso eu esteja postando o link para vocês aí Vai estar assim Aqui vai estar a pasta, aqui eu já deixei fora da pasta do Qijin Você, na hora de instalar Quem não sabe, todo mundo sabe como instalar Mas vamos começar do início Você dá dois cliques aqui no Soul de Forge Pro 10 Vai aparecer essa tela Inglês e Japonês Você deixa em inglês mesmo É, sua preferência Vai, da Next Vai aparecer essa tela aqui Você vai, marca a primeira opção Da Next Essa outra telinha Você marca aqui Soul de Forge Pro 10 Essa última opção aqui Que vai estar desmarcada Eu creio que vai estar desmarcada Você vai, aperta Install Aí vai começar a instalar O Sony Soul de Forge Pro 10 No seu computador Aí começa a instalar o computador Vai demorar um tempinho para instalar Aí vai aparecer essa telinha Você aperta Finish Para finalizar o procedimento de instalação Do seu Sony Soul de Forge Pro 10 E ele já está instalado Ele vai estar aqui Você não clica nele Não mexa nele Não faça nada com ele É o seguinte Você vai voltar na pasta Que está lá Se você tem um Qijin Você vai lá no seu Qijin Como esse aqui já está na pasta Como vocês estão vendo Como eu mostrei eles no começo Você vai dar Na verdade Muita gente fala que O Qijin não tem vírus Gente Esse aqui não tem vírus Tem um Vocês vão ver como é que ele é Eu vou dar dois cliques no Qijin Ele vai abrir Normalmente Se você tiver esse aqui E o seu Muita gente Causa Usa o Avast Mas esse aqui é tranquilo Não detecta nada E não é vírus Caso ele cause uma O Avast O Sandbox Sei lá Do Avast Ele detecta um Programa remoto Mas você pode Se você tiver outro Qijin Que faz esse negócio É só você Desativar seu Avast Por 10 minutos E tranquilo E pode continuar usando Mas é o seguinte Voltando aqui a videoaula Você vai abrir o Digital Instant Que é o Qijin Dele Do Sony Forge Pro 10 Não vai estar assim Vai estar Sony Forge 9 Acho que quando você abrir Esse aqui tá Porque eu editei Essa paradinha aqui Vamos lá Aí você vai clicar Nessa setinha aqui Para escolher Aqui você vai escolher Esse que tá aqui em cima Mesmo Sony Forge Sony Forge Pro 10 Aqui ó Sony Forge Pro 10 1 10 10.0 Quer dizer Então Aí você Abriu Escolheu Tá selecionado aqui Olha lá Tá selecionadinho aqui ó Sony Forge 10.0 Série Aí você não vai clicar Em Generar de nada A única coisa que você vai clicar aqui Quando você entrar na tela Vai ser Em Patch Clicando em Patch Vai aparecer essa pasta Você vai entrar aqui No disco C Vai clicar No Mais In Aqui Clicando no Mais In Você vai caçar Arquivos e Programas Vai clicar no Mais In Aí vai caçar A pasta Sony Selecionar a pasta Sony Selecionar a pasta Sony Só selecione E dá um OK Aqui na pasta Sony Dá um OK Vai começar a instalar o patch Quando instalar o patch Vai aparecer essa pastinha Essa Vai aparecer essa telinha Você aperta OK Aqui vai aparecer Essa outra tela Você copia o Serial Number Copia o Serial Number Colou Colou aqui Beleza Clica em Avançar Avançou Vai estar Registro Online Você marca a segunda opção E clique em Avançar Vem cá Apareceu outra telinha Clica em Avançar Aqui você vai colocar Seu nome Sobrenome E-mail E a região Aqui eu coloquei Brasil É É só essas aqui mesmo Que está com A letra mais escura Não precisa preencher o resto Vai marcar a última opção Aqui Deixar só a última opção Marcada Clica em Avançar Avançou Aqui você salva Aqui eu vou salvar Meus documentos Salvei meus documentos Aqui Clica em Avançar De novo Nessa tela Aí vai aparecer Aqui essa telinha Em branco Só vai copiar Esse serial Aqui ó De ativação Aqui o último Aqui que está Em azul Aqui ó Vai colar Aqui dentro E apertar Concluir Aí já está instalando Seu Sold Ford Pro 10 Beleza Aí eu vou aqui Ele já foi instalado Pan Eu vou clicar Em Nele Para ver Se deu tudo certo Aí beleza Seu Sony Soldify De ativadinho Aqui você aperta Para ver Como é que está Beleza Começa a gravar O que você está fazendo Beleza Aqui ó Aperta o gravar Está começando a gravar Para sair Para ver Que você gravou Você aperta close Aí Belezinha E até a próxima Galera Essa é uma Video aula De como instalar O Sony Soldify Pro 10 Valeu Galerinha